Guerreiros em Debate Boa noite amigo ouvinte da rádio Guerreiro dos Gramados 21 horas horário de Brasília, começa aqui o seu Guerreiros em Debate o programa especial onde a China Azul para, pensa e reflete com tudo o que acontece no maior clube de Minas Gerais o Cruzeiro Esporte Clube, tetracampeão brasileiro, tetracampeão da Copa do Brasil bicampeão da Libertadores e que não começou bem o Campeonato Brasileiro a gente falava na semana passada da necessidade do Cruzeiro conseguir um bom resultado contra o Curitiba nesse final de semana, o Cruzeiro que tem uma tabela no início de campeonato o Cruzeiro vai enfrentar nas cinco primeiras rodadas o 15º e o 16º colocado do ano passado, nas duas primeiras rodadas o Figueirense, o próximo compromisso do Cruzeiro as duas equipes que escaparam do rebaixamento na última rodada e nas rodadas seguintes América, Santa Cruz e Botafogo os três times que chegaram à primeira divisão o Cruzeiro tem então as cinco primeiras rodadas quando a gente olha o panorama do campeonato prévio tendem a ser as cinco rodadas mais fáceis ou contra os adversários que vão brigar contra o rebaixamento o Cruzeiro não pode vacilar nesse início mas começou com o pé esquerdo sendo derrotado pelo Curitiba 1x0 no Couto Pereira no último sábado gol do Kleber gladiador o Cruzeiro também teve a expulsão do Lucas Romero também a expulsão do Lucas lateral direito com dois a menos a gente vai falar sobre isso sobre a chegada do Paulo Bento enfim, o Cruzeiro com o novo treinador para a sequência do ano e muito mais no nosso programa de hoje o Guerreiros em Debate eu sou o João Henrique Castro e começo o nosso programa deixando um abraço à produção, direção e à edição do programa sempre a cargo dos competentes Sidney Júnior, Paulo Costa e daqui a pouquinho a gente vai passar também uma entrevista feita em off ontem em Confins com o Paulo Bento pelo Luciano Batista repórter do Guerreiro dos Gramados mas antes a gente vai chamar os ouvintes a interagirem com a gente para ajudar a fazer o programa pelo Twitter utilizando a hashtag Rádio GDG então você participa com a gente acessando sua conta no Twitter hashtag Rádio GDG por exemplo o Armando Grossi já está tweetando aqui dizendo que torcendo muito para que o professor Paulo Bento consiga colocar ordem no Cruzeiro quanto ao Riascos está dizendo que é o Riascos longe daqui o Riascos que ontem acabou o contrato do Riascos com o Vasco retorna ao Cruzeiro por enquanto com um destino indefinido já a Débora participando aqui também está dizendo que não se lembra do Riascos jogando no Cruzeiro se for para somar jogar um bom futebol é para vir se não é para ficar por lá mesmo ela diz que ainda estamos precisando de jogadores fechados e comprometidos com o clube se ele for assim que venha Riascos também é tema dos nossos debates de hoje de uma das enquetes que a gente está colocando aqui no Twitter para você participar com a gente e para achar as nossas enquetes na busca do Twitter coloque hashtag enquete GDG vai aparecer para você as últimas enquetes estão em aberto as enquetes do programa estão em aberto hoje desculpa as enquetes do programa de hoje por exemplo a primeira qual nota você dá para a atuação do time contra o Curitiba no sábado 2% dando nota 10 1% nota 7 26% nota 4 71% nota 0 torcida bastante insatisfeita segunda pergunta em relação ao jogo contra o Londrina no último jogo o time melhorou 4% manteve o mesmo nível 24% piorou 72% você acha que Paulo Bento acertará o time rápido 57% dizendo que não que vai demorar um mês 21% que não que vai demorar 3 meses 16% que sim que em uma semana já na estreia então o Paulo Bento já vai mostrar resultado e 6% dizendo que não que ele não vai conseguir a quarta enquete qual posição precisa de contratação experiente com mais urgência 56% ataque 39% meio campo 5% defesa zagueiros a lateral 0% goleiro Fábio aí com moral você aprova uma possível vinda do Leandro Damião se desligou do Betis não fez um bom primeiro semestre no Betis atuou pouco ficou no banco em boa parte dos jogos até viu uma partida do Betis que ele atuou ele perdeu um gol feito mas não teve grandes sequências de oportunidades por lá acabou sendo liberado 68% dizendo que não 26% dizendo que sim 6% dizendo que não sabe sobre a volta de Riascos a gente fez uma pergunta também se você aprova a volta do Riascos está dividido 42% dizendo que sim 42% dizendo que não e 16% na dúvida colocando ali que não sabe outra forma de participar com a gente é pelo Facebook facebook.com barra guerreiro dos gramados você acessa a nossa página no Facebook a gente já subiu o postzinho com o anúncio do programa o Rick Andrade o Leiton e Nirley e o Ademilde participando aqui com a gente também já deixando o seu curtir e deixando também os seus recados aqui no Facebook abraço também a nossa audiência pelo Facebook ajudando também a fazer o nosso programa vamos começar então chamando a entrevista do Luciano com o Paulo Bento vai ser o tema forte do nosso programa é falar sobre a chegada do Paulo Bento ao Cruzeiro sobre as expectativas do Paulo Bento ele falou rapidinho ontem com a imprensa o Luciano estava lá também para registrar a participação do Guerreiro dos Gramados na chegada do Paulo Bento ao aeroporto a gente vai escutar um pouquinho aqui o novo treinador do Cruzeiro Guerreiros em Debate O Guerreiro dos Gramados marcou presença na chegada do técnico português Paulo Bento ao aeroporto de Confins já falando como treinador do maior clube de Minas Gerais o Cruzeiro Esporte Clube essa entrevista você confere agora deixar apenas uma palavra ao clube pela confiança que demonstrou em me trazer para este projeto a satisfação que tenho neste momento em poder orientar em poder treinar uma grande equipa um grande clube como é o Cruzeiro e que espero naturalmente com toda a minha equipa técnica fazer o melhor trabalho possível e um trabalho que satisfaça a direcção do Cruzeiro que satisfaça a torcida do Cruzeiro e que acima de tudo possamos todos juntos alcançar os objetivos que o clube pretende que são tentar fazer uma classificação melhor do que fez na época anterior e dentro das nossas possibilidades lutar por um lugar tentar lutar por um lugar na Copa dos Libertadores Então está aí a mini entrevista concedida pelo treinador no aeroporto de Confins já falando como treinador do Cruzeiro Meu nome é Luciano Batista para o Guerreiro dos Gramados Guerreiros em Debate Então a gente está ouvindo aí ouviu melhor dizendo o Paulo Bento falando aí sobre as suas primeiras expectativas em relação ao Cruzeiro falando principalmente dos planejamentos imediatos e também dos objetivos a longo prazo dizendo que o Cruzeiro busca aí portanto uma classificação melhor do que na temporada passada na época passada pensando aí em Libertadores também buscando construir um grupo novo de trabalho e fortalecer o Cruzeiro os ouvintes participando com a gente o Eduardo Henrique está deixando seu boa noite dizendo que incomoda muito a ele o fato do Alano ter várias oportunidades mesmo sem mostrar nada de bom e o Alex não Rodrigo Genta que participou com a gente na semana passada deixando o recado aqui está tendo uma campanha muito bacana que o Rodrigo está coordenando sobre a Clarinha a Clarinha é uma menininha que está precisando de ajuda ainda não acompanhei direitinho qual é o caso dela eu ouvi esse assunto hoje mas o Genta que já se articulou por exemplo na campanha do Mateuzinho do Romerinho agora chegou a vez da Clarinha também ele está deixando aqui tudo bem você conhece a Anjinha Clarinha se não então vai lá para conhecer facebook.com barra os passos de Clarinha e está pedindo um retweet a gente já está deixando aqui o nosso retweet também você claro pode ajudar a conhecer essas campanhas tem sido muito bacana essa mobilização que envolve o futebol também na ajuda das criancinhas que tem precisado de uma ajuda mais forte em termos de dinheiro para conseguir um tratamento ou o que é que o valha a Clarinha a bola da vez abraço Rodrigo Genta pela dica também o Chaves Fari está falando sobre a atitude de certa torcida organizada ante o Dedé um dos jogadores mais identificados com o clube foi uma vergonha houve incidentes hoje na apresentação do Paulo Bento protesto contra o Gilvão o Dedé acabou se indispondo com alguns torcedores e ele entende aqui que tinha um momento melhor para protestar o Lucas Gabriel falando que Riastro não é solução não teve tantas oportunidades aqui mas é com certeza melhor que Alano e outros que pode ser útil e o João Gabriel dizendo que apesar da necessidade de reforços ele acredita que o time melhorará no próximo jogo com Robinho Arrascaeta e Brian que são jogadores que devem poder participar também acho que ganham muito o Cruzeiro com isso agora vou apresentar a vocês a bancada de hoje começando pelo Júlio Reis nosso convidado torcedor acompanhando aqui sempre também com a gente no Guerreiro dos Gramados já veio aqui debater com a gente mais uma vez o Júlio participando para ajudar a engrandecer o nosso programa e eu vou começar Júlio pedindo para você comentar um pouco das suas expectativas com o trabalho do Paulo Bento ele deu coletiva hoje deu a entrevista ontem no aeroporto a gente também já deu uma pesquisada ou outra na biografia do Paulo Bento qual a sua expectativa do trabalho dele que o Cruzeiro pode alcançar com a chegada do novo treinador especialmente pensando no nome do Paulo Bento boa noite Júlio boa noite João boa noite a todos eu estou com uma expectativa positiva hoje eu vi a entrevista dele eu achei uma entrevista firme, dura objetiva, bem pragmática eu para ser bem honesto eu não conheço o trabalho dele eu conheço de longe acompanhei a seleção de Portugal não conheço a parte tática a parte metodológica dele mas eu tenho uma expectativa positiva porque para começar ele é um treinador eu acho que nós estamos precisando de alguém que chegue que tenha alguma alguma experiência alguma bagagem para poder mover peças do xadrez com um pouquinho mais de personalidade e eu acho que a gente está faltando isso é importante uma pessoa de lastro acho que é importante também tem um aspecto psicológico resgata um pouco a autoestima do nosso torcedor um nome de peso traz holofotes novamente para umas coisas positivas no cruzeiro já que a gente vem apanhando há muito tempo principalmente na questão de bastidores a gente não tem sido feliz na parte de gestão administrativa e eu acho que ele vem para ajudar um pouco essa parte de fora além de agregar o conhecimento que ele pode trazer de mercado e conhecimento tático eu tenho uma expectativa de que eu acredito que pior do que estar não tem como ficar e eu acredito que ele também é um treinador inteligente não vai vir para o cruzeiro sem ter amarrado algumas coisas junto à administração acho que deve vir algum reforço junto e isso também me causa boas expectativas então acho que só tem tende a vir coisa boa precisamos apoiar não adianta ficar trocando de técnico é para ser até o final vamos apoiar até o final e esperar que coisas melhores virão para a gente a gente tem que pensar no Paulo Bento pelo menos no primeiro momento a luz do que foi perguntado o Gabriel está aqui dizendo que ele achou bem pobre o nível das perguntas dirigidas ao Paulo Bento na coletiva de hoje e o Lucas Barbosa está quase completando o recado dizendo que disciplina e rigor foi o que disse o Paulo Bento tem muito jogador precisando de um aperto para jogar bola e ele deixa de fora Alano e Rafael Silva eu também achei a entrevista do Paulo Bento hoje o nível das perguntas muito pobre eu gostei das respostas mas eu achei o nível das perguntas muito pobre muitas foram falando da fama de disciplinador de rigoroso gente que perguntou para ele comparando com Celso Rote Leão dizendo que são treinadores que tem dificuldade de se afirmar no futebol brasileiro enfim não se teve muita pergunta de conteúdo em relação ao elenco do Cruzeiro por exemplo aquela visão dele sobre o elenco questões pontuais que a imprensa poderia ter perguntado melhor que não aconteceu antes da gente entrar aqui no ar eu estava comentando com a bancada sobre temperamentos portugueses eu tive a experiência de morar em Portugal um tempo e chamei a atenção uma época minha irmã foi me visitar eu conversei com ela falei olha cuidado com os portugueses eles são literais demais eles não gostam muito de questionamentos de serem colocados contra a parede então eventualmente vão dar uma má resposta mesmo que você tenha tentando ser simpático então evita criar muitas questões e tal a gente foi a um museu em Sintra era um castelo em Sintra uma cidade de Portugal e tinha uma atendente fazendo a na recepção o museu fechava às seis horas a gente chegou em torno de cinco e meia era verão em Portugal anoitecendo nove horas da noite e a minha irmã foi falar com a atendente olha o museu é tão bonito é tão prazeroso estar aqui passeando e etc fez uma série de elogios e falou olha mas por que vocês não mantêm o museu aberto até as vinte e uma horas o horário que anoitece para os turistas poderem aproveitar um pouco mais e a atendente respondeu porque todo cidadão português tem o direito de jantar com a sua família então é uma resposta direta grossa para os nossos padrões culturais mas que envolve ali outros valores outros aspectos em boa medida vendo a entrevista do Paulo Bento e lembrando desse temperamento eu achei que ele foi polido educado com a imprensa mas esse tipo de pergunta e essa tônica de perguntas há um sujeito português há uma comissão técnica de portugueses a gente pode esperar muita anedota muito caso muitos jornalistas sofrendo porque conteúdo parece que essa comissão técnica tem é estudada é formada tem curso UEFA e por aí vai se a imprensa não tiver vai ficar feio para eles porque a galera ali vai acabar com o tempo se sentindo a vontade soltando os cachorros para cima dos jornalistas me parece um pouco essa impressão quero saber do Álvaro Júnior meu parceiro de Guerreiro dos Gramados qual a opinião que ele tem sobre o trabalho do Paulo Bento como é que ele imagina que isso vai se desenvolver boa noite Alvaro boa noite João boa noite ao nosso convidado Júlio o pessoal da técnica o Cisna e Paulo boa noite a toda a China Azul ligada aí na nossa rádio GDG que é feita de torcedor para torcedor o nosso Guerreiros em Debate João respondendo a pergunta eu estou com uma expectativa boa o João porque independente dos últimos resultados do Paulo que é uma coisa que foi muito comentada por esses dias independente dele estar algum tempo parado e ele respondeu essa questão hoje na coletiva de apresentação dizendo que aproveitou esse período para fazer uma reciclagem e tal o que é perfeitamente natural porque se você analisar hoje o treinador sensação do Brasil que é o Tite fez a mesma coisa parou um ano foi se dedicar o estudo enfim eu estou com expectativa boa João eu acho que ele vai trazer uma seriedade muito grande para o trabalho no Cruzeiro ele vai trazer um padrão de trabalho que nós nós costumamos ver na Europa quem acompanha mais os campeonatos europeus o inglês o francês enfim o espanhol até o próprio campeonato português acho que ele vai trazer um padrão de trabalho de um nível melhor mas se isso vai se traduzir dentro de campo hoje com o elenco que a gente tem é o questionário o que eu faço o Júlio disse bem eu vou na mesma linha dele tem que ter trabalho e é uma coisa que o Paulo prometeu hoje na coletiva trabalho tem que ter trabalho não adianta querer que esse elenco com ou sem reforços melhore o seu comportamento dentro de campo o seu futebol dentro de campo sem trabalhar né vimos algumas vezes agora folgas em alguns dias após jogos que nem se reúne pelo menos os reservas pra uma pra uma atividade alguma coisa nada aquela velha história meio luxemburgiana que passou aqui há alguns meses atrás né enfim eu fico muito preocupado com isso né o correu a notícia aí o Samuel Venâncio o setorista do Cruzeiro deu a notícia aí que o preparador físico do Cruzeiro saiu né o Alexandre Lopes saiu e o Pedro Pereira da comissão do do Paulo Bento assume agora a preparação física do clube eu acho que é isso isso é uma das coisas que tava faltando o time tá morrendo em campo então João eu tenho certeza de uma coisa vai ter trabalho e se tiver trabalho a tendência do time é melhorar João é eu acho que é interessante a gente ponderar muitas coisas né em relação a não só o trabalho porque a gente tá pensando em rigor e etc e aí tem que entender outros pontos na quinta-feira a gente já conversou um pouco sobre isso mas eu vi durante a semana um vídeo do Mamet Filho que é um jornalista esportivo brasileiro que tá em Lisboa né que faz que trabalha atualmente em Lisboa e acho que foi até o Rodrigo Genta pro Donos da Bola que buscou uma entrevista com ele pra ele comentar e aí ele lembrou um argumento que eu usei citando exemplos mais pontuais né e achei interessante porque a gente pode entender um pouco do que eu disse né porque na semana passada eu comentei que a escola de treinadores portugueses é uma das mais valorizadas na Europa hoje por consequência no futebol mundial é e eu não lembrava muito os nomes de cabeça mas é do tempo que eu morei lá tivemos um pouco dessas situações e tal eu lembrava disso desse argumento e o Mamed construiu uma lista né e a gente tem uma lista interessante o Jesualdo que é treinador do Mônaco né o Mônaco que é parceiro digital do Cruzeiro hoje tem um treinador português o Olimpiakos né foi campeão grego com treinador português é o Jorge Jesus né era bicampeão português com o Benfica foi pro Sporting fez aí a melhor campanha do Sporting nos últimos anos né um Sporting que perdeu o título no detalhe né com uma derrota em Alvalade o estádio do Sporting pro Benfica liderando liderou o campeonato até chegar ao confronto direto e ali o Benfica assumiu a frente com o Rui Vitória que é um treinador novo também 40 e poucos anos foi campeão na Taça de Portugal com vitória de Guimarães e já venceu a Liga dos Campeões a Campeonato Português com o Benfica e chegou às quartas de final esse ano da Liga dos Campeões com o Benfica além disso o Mourinho dispensa apresentações e o André Villasboas treinou o Porto treinou o Chelsea que também passou a ter uma trajetória importante no futebol europeu nos últimos anos são muitos nomes quando a gente pensa pensando em algumas situações importantes é uma das barreiras para treinadores brasileiros na Europa historicamente construída mesmo quando o Brasil tinha técnicos de ponta digamos assim sempre foi a língua os portugueses falam a mesma e eles têm conseguido superar a barreira da língua com a formação conseguido o trabalho de destaque no continente europeu mesmo então portanto fora de Portugal o Paulo Bento é parte dessa escola a gente está falando do curso EFA ele é um dos proprietários do curso EFA até tem uma distinção o Mano por exemplo fez o curso básico ele deu o curso pró que é o curso mais avançado ele é professor no curso que o Mano fez por exemplo se a ideia é formação é ideias de futebol o Cruzeiro conseguiu trazer um nome muito bacana mas que vai passar por um período de adaptação que vai passar para entender o nosso calendário o nosso futebol como as nossas torcidas se comportam tudo isso é um desafio para o Paulo Bento e aí em larga medida me parece que a torcida precisa entender uma coisa agora o Cruzeiro contratou um profissional do futebol muita gente elogiou o discurso hoje mas qualquer profissional precisa de tempo para implementar sua filosofia especialmente quando está chegando num lugar novo me parece e o Gilvan fez essa aposta no Paulo Bento até o final de 2017 que a torcida mais do que esperar resultados imediatos tem que dar credibilidade respaldo e cobrar agora reforços para o Paulo Bento não é Júlio? Exatamente o que a gente estava conversando eu acho que o problema do Cruzeiro é um acidente aéreo um excesso de problemas que a gente teve que se acumularam e desencadearam nessa situação crítica que a gente está passando e o mais incrível depois de um ano que era para ter sido de aprendizado 2015 era para ter sido um ano de aprendizado e parece que não foi acho que não adianta nada a gente pegar também e usar o problema do Teco como mulher até o óbvio que na minha opinião assim eu acho que no senso comum que a gente tinha um problema de treinador que foi uma aposta absolutamente irresponsável em um treinador que nunca tinha treinado nada e depois acumulou o problema de além de botar o cara na fogueira não dar material humano para ele trabalhar e não podemos incorrer nesse erro novamente a gente teve algum erro de planejamento com certeza eu acho que algum tipo de inexperiência da nossa diretoria fez com que se perdesse no meio do planejamento a ideia inicial era trazer dois, três nomes pontuais e a gente está trazendo trouxe baciada de novo quer dizer o grande mérito que deram para essa diretoria esse ano teria sido conseguir liberar um monte de jogador e diminuir a folha salarial só que em contrapartida trouxeram oito ou nove jogadores sendo que estava muito claro que com o final do ano passado a gente precisava de duas, três peças boas para chegar e vestir a camisa para montar o time e tanto é que foi um excesso de contratações equivocadas no começo do ano que a gente está na mesma situação só que sobrando jogador a gente tem uns cinco, seis jogadores desnecessários no elenco para titular não é para o elenco mesmo e a gente precisa ainda de dois, três caras para chegar e botar a camisa não adianta querer também falar não, nosso problema é técnico eu fico morrendo de medo de usar isso não, contratando o técnico não resolveu o problema não estar enxergando que há uma carência e eu acho que não pelo que eu tenho acompanhado uma palestra do Thiago que eu participei e pelas entrevistas eu acho que eles estão cientes que há uma carência de bons jogadores jogadores cascudos no elenco eu quero ver até onde que está a a ousadia para buscar esses caras porque também não adianta nada ficar no discurso eu lembro que no final do ano já era esse discurso e não vem nada até hoje veio só aposta só jogador arriscado jogadores que eram reservas em times inferiores aos nossos como por exemplo Douglas Coutinho reserva no Atlético Paranaense o Rafael Silva reserva no Vasco jogador que reserva em time que é pior que o nosso é difícil chegar aqui a menos que todo mundo lá nesse time não entenda de futebol e a gente entenda então é o que você falou João a gente precisa agora de dar um respaldo para o técnico senão vamos queimar mais um treinador e como você bem disse a gosto já vamos ter que estar pedindo um novo treinador porque com o material humano que ele tem não dá temos jogadores aí que não conseguem dar passe de dois metros é óbvio que o time está todo desfalcado ainda de contusão que é um outro problema sério que a gente passa mas mesmo com as voltas de Dedé Marcos Vinicius que é um ótimo jogador na minha opinião o próprio Brian que eu acho que vai dar uma melhorada equilibrada na lateral esquerda não é suficiente ainda para a gente ter um time competitivo a gente precisa de um jogador cascudo para chamar a responsabilidade a gente precisa eu bato nessa teca a gente precisa de um neném de um atacante que tem uma experiência como o Barcos está sendo citado então o próprio Allan Kardec o Diego que eles falaram que eu acho que é um sonho muito longe que é um cara muito caro mas precisa de jogador para chegar o Rafael Sobbs seria uma excelente contratação o próprio Montijo que o Gilvan tem um pouco de birra ou seja precisamos mexer no elenco precisamos chacoalhar o mercado o Gilvan deu entrevista que sim espero que não fique no discurso igual ficou aí desde o final do ano passado até esse momento eu espero que tenha sido uma estratégia financeira seria a única explicação não justifica ter contratado novos jogadores meia boca porque isso é anti-econômico entretanto é a única explicação para o Cruzeiro não ter contratado nada de mais garantido até o momento essa que é a minha opinião não sei se vocês compartilham dela eu estou de acordo Júlio está até adiantando uma pergunta de um ouvinte nosso o Fábio está perguntando qual camisa 10 e 9 disponível no mercado melhor para alavancar o Cruzeiro você deu uma lista alguns tem contrato com clubes mas é evidente não vai estar no mercado a gente vê o Campeonato Brasileiro começando com 14 gols na primeira rodada 12 times não marcaram gol eu passei o primeiro semestre inteiro dizendo isso falei galera a gente olha para o time do Cruzeiro não está legal tem problemas aí começa a pensar vai brigar para não cair é só olhar para o lado quando olhando olhando para o lado a gente via que o brasileiro esse ano começa como uma briga de cego no escuro não tem são 14 gols diante de zagas frágeis é importante ter noção disso porque os clubes não tem armadores e não tem centroavantes eu estava conversando com um amigo gremista hoje até falando desse argumento ele falou cara a gente poderia ter ganho do Corinthians ontem no Itaquerão a questão é que a bola parou no pé do Bobô duas vezes e o Bobô perdeu o gol é o Bobô não adianta esperar é o Bobô os clubes não tem jogadores para resolver então é claro que quem tem um 10 quem tem um 9 tem essas peças valorizadas eu lembro de estar numa discussão há um tempo atrás quando o Fred entrou em litígio com o Fluminense muita gente dizendo ah mas o Fred fez 14 gols no Brasileiro ano passado maioria de pênalti joga pouco o Fred já começou o Brasileiro fazendo gol e a tendência é fazer pelo menos 15 gols de novo o Cruzeiro precisa desse jogador que vai fazer 15 gols há um tempo atrás o Elton Paulista fez 18 até o Elton Paulista acaba sendo no nível do futebol brasileiro hoje o cara que dá para pensar na ideia de estar acima a volta do Leandro Damião que está sendo cogitada aqui por exemplo na enquete eu aceitaria de bom grado tem um problema do salário vindo com salário europeu é complicado porque eu não sei se ele é uma solução nesse nível agora se eu tivesse um armador como o Nenê que tem feito o Riascos fazer gol Nenê e Leandro Damião o Cruzeiro vai brigar para o Libertadores é isso que o Cruzeiro precisa de reforços que coloquem o Cruzeiro num patamar diferente num campeonato que é uma briga de cego no escuro e pensando isso não é de muito mas o Cruzeiro precisa de alguma coisa de reforços principalmente para o setor ofensivo já que o nosso ataque está numa fase terrível desde 2015 o time do Mano Menezes não fazia gols o time do Mano Menezes não era propositivo o time do Mano Menezes tinha posse de bola contra-atacava muito bem mas não tinha não teve boa média de gols não criava muito porque não tinha jogadores para isso o Mano conseguiu montar um time reativo conseguiu até desempenho de libertadores porque o campeonato do ano passado já foi um campeonato fraco mas para o Cruzeiro conseguir enfrentar os adversários para cima o Santos no sábado contra o Atlético Mineiro não tinha Lucas Lima e Ricardo Oliveira e aí vira um time comum o Cruzeiro precisa de peças como Ricardo Oliveira e Lucas Lima como um Nenê e um Fred de duplas nesse sentido de uma dupla ali que possa ajudar o resto do ataque crescer e os nossos garotos se desenvolverem né Alvo Exato João na verdade eu cobrei isso algumas vezes ainda quando o David era treinador do time que essa linha de esse meio de campo que faz a ligação entre a defesa e o ataque para poder fazer esse municiamento na frente nós temos um problema crônico de a bola não chegar exemplo o jogo contra o Campinense no jogo no Mineirão o jogo da classificação aliás até no primeiro jogo também isso aconteceu mas no jogo do Mineirão ficou muito claro isso a gente tinha quatro jogadores que faziam a frente quatro que faziam a defesa e ninguém no meio o Campinense deitou no segundo tempo fez dois gols e quase nos leva a classificação embora se faz o terceiro né então quer dizer isso é um problema que está crônico no time do Cruzeiro nós não temos ali no meio alguém que pegue a bola domine a bola olhe o jogo distribua e faça o time funcionar faça esse municiamento da frente aí a gente bota um William de falso nove o William fica voltando para o meio para poder ajudar a bola chegar na frente e a bola nunca chega na frente porque nunca tem ninguém lá para a bola chegar fica todo mundo fazendo toquinho ali na intermediária tentando furar o bloqueio do adversário fura né e o esse jogo contra o coxa de estreia do Cruzeiro foi vergonhoso a gente não deu uma finalização no gol praticamente né é uma vergonha um time da envergadura do Cruzeiro não levar perigo não levar perigo a um time que tomou uma talacada de quatro na final da estadual deles uma semana antes né então isso é muito complicado eu acho o seguinte cobrei muito isso no início do ano né até cheguei a escrever isso algumas vezes nas nossas colunas de análise de partida porque não utilizar o Alex né o garoto Alex da base a justificativa do David era ah mas ele é novo ah é novo beleza e você David é um velhão né no futebol pelo amor de Deus o Cruzeiro deu oportunidade ao David porque que ele não pôde dar oportunidade pro menino o Delamore chegou na primeira partida escalou o Pizano no meio e o Pizano conseguiu fazer essa ligação fazer a bola chegar na frente e nós conseguimos vitória importante contra o Londrina por dois gols eliminando o jogo da volta isso já não funcionou contra o Coxa né então quer dizer o Cruzeiro precisa de meio eu acho que se a gente arrumar alguém que fique responsável pela criação do time quem tiver na frente vai empurrar a bola pra dentro do gol né porque isso na verdade não é o mais difícil né o mais difícil no Cruzeiro atualmente em minha opinião tem sido a bola chegar na frente João é com o esquema né por exemplo o William alocado novamente pela ponta o William tendo uma referência pra jogar né alguém fazendo pivô pra aproveitar a velocidade dele os jogadores podem crescer né a gente precisa de peças né ah mas o William foi muito bem de falso 9 no ano passado é foi ali mas fez 9 gols 4 só contra o Figueirense entendeu então assim aquela partida contra o Figueirense nos números do Mano Menezes deu uma diferença muito grande a gente tira aquele jogo o time não fez nem um gol e meio pro jogo e o número dos gols do William cai então é é importante entender também o que 2015 mesmo a Era do Mano não é uma boa referência né talvez uma boa referência de que um técnico trabalhador conseguindo um aproveitamento bacana e um time atuando no limite aquilo evidenciou o quanto que o elenco precisava de reforço né não sei que não são muitos né o Cruzeiro precisa de referências em campo né a gente volta a dizer isso aqui mais uma vez pensando aí também claro na importância do Paulo Bento tá cobrando isso aí agora que tá chegando e conhecendo o elenco o Fábio tá dizendo aqui que achou a falta do Romero muito violenta e nitidamente voluntária se esse jogador merece voltar à popularidade quando um jogador perde a cabeça dessa forma né eu não sou aberto à teoria de que olha vou punir ele não jogando mais não sou por aí eu acho que o Romero é uma peça importante acho né pensando nas últimas atuações dele que ele é o melhor reforço do Cruzeiro pra esse ano mas no meio da desorganização também tá meio perdido então ele hoje é um reforço melhor na teoria do que na prática mas já mostrou que pode ajudar muito né no novo trabalho e aí é questão de conversar de se acertar talvez ele vá pra Olimpíada e desfalque pro Cruzeiro por um tempo também mas acho que é a condição de titular né é algo que ele possivelmente recupera após cumprir suspensão e o Fábio diz ainda que o Adilson Batista quando veio pro Cruzeiro trouxe Fabrício Henrique Paraná e colocou o time em alto nível que seria o momento também pro Paulo Bento fazer algo né lembrando que com o limite de estrangeiros o Paulo Bento vai ter aí que recorrer principalmente ao mercado de jogadores brasileiros né talvez um ou outro gringo mas o Cruzeiro já extrapolou aí já tem o limite de estrangeiros então complica um pouco mas as informações são de que o Paulo Bento vinha estudando futebol sul-americano pensando em uma aventura em uma seleção aqui por exemplo então pode ser aí que ele tenha já atenção pro nosso mercado o Lucas Barbosa diz que o Paulo Bento tem uma oratória muito boa que ele gostou da postura segue uma linha de raciocínio que não tínhamos visto em 2016 a Débora achou ele muito consistente até agora gostou dele e se colocar em prática o que fala vai ser fã de carteira assinada o Álvaro Fonseca também falando que gostou do Paulo Bento parece ter muito conhecimento que a diretoria traga reforços dê condições pra ele trabalhar o Charles Faria tá falando com aspecto físico deficiente no Cruzeiro desde 2015 sofremos o ano todo que a notícia da troca do preparador é ótima como lembrou aqui o Álvaro o Luciano nosso repórter aqui que tava ontem no aeroporto falou que tava conversou ainda com um rapaz que tava no mesmo voo do Paulo Bento que falou que ele veio no jogo no voo desculpa assistindo o jogo contra o Curitiba durante a viagem os relatos aliás são que a comissão veio assistir nos jogos do Cruzeiro o Fábio visto na hora de montar o elenco do zero deixa a base jogar enquanto isso aí eu não acho não isso aí eu discordo porque eu acho que tem muito material bom nesse elenco o Cruzeiro tem um elenco desequilibrado não ruim agora pra dar equilíbrio nesse elenco precisa de jogadores experientes principalmente é um pouco a minha leitura você acha Júlio que o elenco do Cruzeiro é ruim por exemplo como o Fábio diz aqui que é pra remontar o elenco do zero e deixar a base jogar por agora não absolutamente é o que eu disse eu acho um elenco mediano mas repleto de promessas de jogadores jovens promissores entretanto a gente precisa ter jogador pra fazer jogar o Alex valorizou o Augusto Recife a gente não pode esquecer disso então você pega um elenco nosso você bem disse é desequilibrado nosso elenco era de novo era pra pegar o final do ano a gente tinha um elenco num time na minha opinião no ano passado melhor do que o desse ano a gente abriu mão de o Williams abriu mão do Damião que não era titular mas sempre entrava e era uma alternativa de jogo bola aérea e tal a gente tinha o Ceará jogando bem no final do ano esse ano a gente abriu mão dos três e contratou um monte de jogador era pra pegar esse ano contratar três caras referência um atacante um meio campo um lateral e pronto aí pegou contratou um monte de jogador em certeza e aí agora a gente gastou muito dinheiro e lotou o plantel de gringo eu acho que a questão do gringo não é limitação pra contratar outros gringos porque são limite não é pra ter é pra colocar e escalar e esses caras que estão aí Sanches Minho Pisano eles não vão ser titular não tem pelo menos a menos que eles estejam escondendo muito o jogo eles não tem bola pra ser titular então eles não vão ser escalados acho que o Cruzeiro tem que aproveitar não pode fazer sete jogos nele dar um jeito de envolvê-los em algum negócio e abrir espaço pra vir um cara cascudo aí pra ajudar então o time que se você pegar aí ó eu vivo fazendo essa conta de cabeça você pega um time que tem Fábio bota na lateral direita o Lucas que não é ruim jogador aí tem Dedé e Bruno Rodrigo com opção do Manuel lateral esquerda veio o Brian que eu acho um bom jogador aí pega a volante a gente tem o Romero que é uma promessa parece ser um bom jogador sim parece ser a melhor contratação e tem o Henrique mas o Henrique não vem jogando muito bem tem o Cabral mas eu acho que tem tem muitos jogadores tem o Marciel que tem que ser testado tem o Lucas ou Lucas não o Robinho pra terceiro homem do meio de campo quer dizer precisa de um quarto homem do meio de campo na frente você tem a opção bota o Alisson com o Barcos ou com o Allan Kardec quer dizer e se pega um neném no meio de campo ali pra jogar junto com o Robinho você tem um time de alto nível com várias boas opções pra reserva com o Elber pra jogar pelos lados com o lateral na lateral esquerda aí pode ter sim o Sanches um bom reserva na zaga como eu já citei o Manuel quer dizer você tem um elenco até equilibrado mas você precisa de dois, três caras de referência e precisa dar volta tem o Marcos Vinicius que eu não citei que é um ótimo jogador uma promessa o próprio Alex que é impressionante ele entrou super bem e aí ele assim como o Bruno Viana Zagueiro foram punidos por jogar bem e sair do time me decepcionou muito também o Delamore como técnico então assim nós temos um time quase pronto mas precisa de ousadia precisa de ousadia pra gente chegar lá a gente precisa buscar dois, três caras bons e tem que pagar como você bem disse jogador bom tá empregado não existe jogador bom liberado jogador liberado vai ser o Damião que querendo não é melhor quem tá aí mas não é o que a gente sonha jogador bom tá bem empregado a gente tem que investir pra tirar igual a gente sempre fez e sempre teve sucesso quando a gente foi campeão foi quando a gente ousou e fez isso 2003 buscando vários jogadores em São Paulo 2013 buscamos jogadores em Vasco no Inter buscamos jogadores no Curitiba agora esse ano a gente não busca nada pega só refugio não adianta isso eu acho que nesse elenco do Cruzeiro atual uns 20 nomes pelo menos seriam úteis em 2013 e 2014 alguns deles até titulares o Mike era titular por exemplo mas pouquíssimos seriam protagonistas naquele dia tudo querendo dizer o Cruzeiro perdeu os protagonistas o mercado estrangeiro veio aqui tirou é Vitor Ribeiro Ricardo Boulart o próprio Marcelo Moreno no ataque o Lucas Silva de volante o Cruzeiro foi perdendo peças importantes agora em 2013 vou pensar por exemplo o Cabral o Cabral jogaria no time de 2013 se não fosse titular pela fase do Lucas Silva e do Henrique e do Newton ele entraria um jogo ou outro sem comprometer o Elber participou da campanha em 2013 ele tendo que entrar um jogo ou outro para substituir o Ricardo Boulart é uma coisa ele tendo que conduzir o Cruzeiro por 38 rodadas é outra história então o Cruzeiro tem excelentes nomes para ser jogador para jogar um jogo ou outro dentro de um time organizado por exemplo 2003 esse jogo é um clássico o Marcinho de 2003 foi um jogador de carreira medíocre mas quando o Alex ficou suspenso contra o Criciúma ele entrou num time organizado e fez dois gols um monte de gente gosta de dizer o Alex aquele time não funcionava sem o Alex o Marcinho fez dois gols no Criciúma sem o Alex porque o time tinha organização e tinha qualidade então faltam e aí quando o Júlio faz essa escalação eu estou muito de acordo com você Júlio a gente vê a possibilidade de fazer uma escalação que os nomes que sobram que ficam de fora que vão jogar dois jogos três jogos que vão vir do banco vão se encaixando e vão sendo útil na medida do que podem oferecer mas botar esses caras com a camisa titular não vai dar não aí o Cruzeiro vai mostrando ou vai seguir mostrando carências né Alvo? É João eu gostei muito das colocações do Júlio agora há pouco sobre a montagem que ele fez de um provável Cruzeiro com algumas contratações ficou interessante demais Júlio tiro o chapéu pra você meu caro João o Cruzeiro realmente precisa de algumas contratações pontuais se o Paulo se quiser favorecer o trabalho do Paulo Bento temos treinador? temos treinador mas é uma tecla que nós estamos batendo desde que o programa começou não adianta só achar que o Paulo vai assumir este elenco e resolver o problema do Cruzeiro não vai a gente precisa como eu disse na minha fala anterior de alguém que organize o time eu acho que a questão da contratação do Brian foi interessante deve dar uma certa base ali pra nossa lateral esquerda que o Minho funciona como um bom reserva com toda certeza se o Cruzeiro conseguisse pelo que lia a respeito do trabalho do Paulo Bento ele gosta de atuar com 9 fixo não com falso 9 então acho que na linha de reforçar esse elenco do Cruzeiro você colocar um 10 trazer um 10 de peso e um 9 que faça gols o mínimo faça gols não precisa ser um baita jogador nível da direção brasileira não mas se for um cara que guarda a bola na casinha como gosta de dizer o nosso amigo Charles Cristiano tá ligado com a gente guardou a bola na casinha e o cara já tá servindo pro nosso ataque João é por aí mesmo acho que o Cruzeiro vai trabalhar então e os ouvintes aqui nessa linha também pro reforço pelo menos é o que a gente espera passando pelas leituras aqui pela leitura dos ouvintes a gente vê que o nosso discurso aqui que tá sendo padronizado encontra bastante eco o Charles Faria tá dizendo que a gente tá certo que o destaque da rodada foi o grafite pelo Santa Cruz por exemplo o grafite chegaria no Cruzeiro seria titular hoje tranquilamente não tenho muita dúvida disso não o Luciano falando que eu dei uma nenêzada hoje hoje quem tá defendendo o nenê aqui é o Júlio mas o nenê tá claramente um jogador que aceitaria no Cruzeiro qualquer hora sem aeroporto o Álvaro Fonseca tá dizendo que o contrato do Montijo pelo que sabe vai até o mês desse ano na China se eu não enganar vai até o final do ano e ele tem meio que um compromisso de voltar pra Laú pra Universidade do Chile mas futebol é ir lá tentar ver qual é também acho que o Montijo seria uma boa nesse elenco o Rafael Sobs e o Alan Kardec pra ele ainda seria uma ótima trinca o João Gabriel fala do Júlio Fernandes pro ataque como um bom nome não tá conseguindo e não tá conseguindo pensar em um articulador viável o Rodrigo Coleone falando que o ataque do Cruzeiro é deplorável que precisamos de qualidade no setor urgente o Fábio tá falando que os times hoje não tem mais aquele respeito ao Cruzeiro pois o mesmo não tem jogadores que impõem respeito o João Gabriel lembrando que o Paulo Bento é conhecido por lançar bons valores e ele acha que o Alex será lançado com mais frequência o Rodrigo Espanha falando que precisamos de três peças importantes de peso o Maxwell Diego ou Nenê e Rafael Sobs o Matheus Tavares falando que pra diretoria é mais fácil fazer negócio de oportunidade e gastar com jogador mediano do que investir em dois que resolvam o Rodrigo Espanha dizendo que precisamos de regência em campo jogadores que tem experiência pra chamar a responsabilidade é o Fábio completo dele ainda dizendo o recado dele dizendo que na opinião dele o William não rende como camisa 9 sem a qualidade dos seus companheiros atuais que ele deve jogar no meio campo o William ponta mas não é ali como centroavante no lugar do William também não o Rodrigo Padua fala que o fato positivo do Cruzeiro até aqui é a temporada impecável do Fábio tá pegando tudo e evitando um vexame maior o Fábio pra mim foi mal ano passado na época do Lucha mas naquela época todo mundo tava engordando não tinha treino não tinha nada e o Fábio acabou tendo uma fase que tem as piores dele no Cruzeiro mas de resto voltou a boa forma e tem sido muito bom tem tido um desempenho muito bom nesse ano também João Gabriel pergunta se repatriar o Wagner seria uma boa saída eu gosto e acho que ele fez um bom desempenho no Fluminense tem certa implicância da torcida mas acho que o Wagner seria titular hoje na maioria dos clubes brasileiros se não em todos a Débora tá falando que pra ela falta tudo saída transição meio lateral Zagazes tá batendo cabeça bola de um lado pro outro sem efetividade e o Vinícius dizendo que só o Cruzeiro insiste com falso 9 não deu certo ele tá matando o futebol do William Júlio eu vou passar a bola pra você agora já começando a gente tem vários informes aqui ainda desempenho da base do Cruzeiro os ouvintes participando ainda mais um pouco bastante participação hoje mas eu vou passar a bola pra sua despedida infelizmente o tempo passa rápido demais quando a gente tá conversando aqui obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite por engrandecer o nosso debate um prazer estar conversando com você e aí eu quero que você comente essa questão que o William falou que o Wagner pra você seria um bom nome e mais uma vez acrescentando suas expectativas pro 2016 do Cruzeiro uma boa noite e até a próxima Júlio bom pessoal primeiro eu queria agradecer o convite novamente falar que eu tô sempre à disposição é bom demais participar é tão bom que o negócio parece que dura 10 minutos falar sobre o Cruzeiro pra mim é um é um prazer eu respiro isso 24 horas então não me custa nada na verdade é muito prazeroso estar aqui com vocês e sempre que precisar precisar eu tô disponível sobre a questão do Wagner assim eu sou muito favorável ao discurso de em terra de cego quem tem olho é rei né é eu acho que você falou do Fred porque eu já vi torcedor não Fred aí jogador ah Wagner sei lá o que falou isso do Cruzeiro é Montijo que esforçou gente nós não estamos em condições de ter arrogância de ficar recusando o jogador numa situação dessa não infelizmente se a gente tivesse com o time de 2013 2014 a gente tava escolhendo quem a gente queria contratar esse ano não esse ano a gente tá precisando cara então como você bem disse o Wagner chegue aqui ele vai ser titular do time então assim se costurasse um negócio eu seria o primeiro a dar apoio fazer o que se o cara trouxer agregar técnica e tática pro time tá valendo então corroboro o que você disse Grafite era titular aqui Damião a torcida faz uma enquete na situação dessa torcida toda contra o Damião gente nós não temos um atacante o Willian não faz gol tem sei lá quanto tempo fez um gol esse ano fez um gol na penúltima rodada mas não fez mais nenhum esse ano sabe a gente não tá em condições de ficar então a gente precisa que uns caras venham e caras estarem embados e o Wagner é rodado é um cara experiente então a gente tá aceitando até o Riascos na situação que nós estamos e assim quem é contra eu vou fazer só uma pergunta quem você prefere Riascos ou Alana porque vou te falar a verdade o Alana não é jogador pro Cruzeiro esperei muito tempo pra falar isso pra não ser precipitado porque eu não gosto de avaliar jogador por um, dois jogos pelo amor de Deus o Alana mas enfim eu meus expectativos ainda são positivos eu acho engraçado que eu tava vendo por exemplo o próprio nosso adversário que ganhou da gente o Curitiba você olha pro time deles e vê não tem muita saída atleta paranaense com com Paulo André e Thiago Heleno na zaga e e e alto hora no banco não tem muita saída esse time eles precisam 11 jogadores o nosso time não o nosso time tá numa situação engraçada nós estamos numa situação que com dois jogadores a gente sai do inferno e vai pro céu então as expectativas são positivas em relação ao treinador as expectativas são positivas em relação ao que eu vi da palestra do Thiago achei muito positiva e a intenção preciso de uma resposta da diretoria que eu acho que o pouco de recurso que teve usou mal esse ano mas eu acho que eles tem tudo pra corrigir isso aí na experiência ninguém acerta tudo e o Gilvan abrir os cofres e começar a pensar um pouquinho na sua torcida e entender que o que faz a roda girar é um time bom não é você ter dinheiro antes de ter um time bom você vai ter um time bom que vai alavancar todas as suas receitas pra você gerar mais receita contratar mais jogadores bons e fazer isso não foi o time de 2013 e 2014 que acabou com as finanças do Cruzeiro foi o time de 2015 que pagou sei lá quantos milhões no Riásco que pagou sei lá quantos milhões em um monte de jogador meia boca e isso que quebrou o Cruzeiro não foi o time 13 e 14 o time 13 e 14 apesar de ter sido mal explorado pro marketing a gente ficou um tempo sem receita o time gerou muita receita muito ativo em venda de jogador gerou muitos sócios nossos sócios duplicaram triplicaram nesse período a média de público e nossa média de renda foi absurda olha o que nós estamos passando esse ano que nós estamos perdendo de receita com falta de ousadia então espero que eles entendam que o que vai botar o ciclo virtuoso aí é você montar um time bom e restaurar essa energia positiva essa empatia entre torcida e diretoria que está quebrada desde o ano passado quando o Bruno assumiu no passado e ele tomou algumas atitudes para aproximar a torcida como a questão do ingresso contratação do mano ousadinho um discurso ousado trouxe a torcida esse ano a diretoria sumiu afastou da torcida tomou várias medidas contrárias ao que a torcida quis está um ranço muito grande está um clima péssimo está até difícil acompanhar as redes sociais mas eu acho que agora o Paulo Bento foi o primeiro passo e eu acredito que agora contratando dois caras de peso vai trazer a torcida junto e nós estamos com grande expectativa de fechar o ano bem e preparado para o ano que vem então vamos lá vamos voltar para o Cruzeiro devolvam o meu Cruzeiro como dizem sempre obrigado mais uma vez boa noite a todos é isso aí Júlio quando você fala que o time de 2013 e 2014 não quebrou o Cruzeiro o Cruzeiro em 2015 teve a maior receita do futebol brasileiro é importante a gente lembrar disso ah mas porque vendeu 100 milhões sim porque vendeu 100 milhões mas isso na história do Cruzeiro sempre foi um argumento que permitiu ao Cruzeiro formar times competitivos desde que o futebol se tornou global efetivamente global nos anos 90 e os anos 90 o Cruzeiro saiu de um ostracismo na década de 80 talvez seja a pior década da história do Cruzeiro o Cruzeiro saiu disso conseguindo se projetar no exterior com venda de jogadores nós não vamos conseguir os contratos de patrocínio do Flamengo e do Corinthians a única forma de a gente conseguir competir com isso historicamente foi vender jogadores ah mas se a gente fosse o Real Madrid e o Barcelona se tivesse o Real Madrid e o Barcelona aqui nós não estamos competindo numa liga assim nós estamos competindo numa liga vendedora o Corinthians sofreu desmanche então a gente precisa de bons jogadores de estar articulado com o mercado internacional vendendo esses bons jogadores fazendo um ciclo perfeito e 2013 e 2014 foi excelente o problema foi gastar o dinheiro que ganhou com o Riasco o Seima e companhia o salário do Leandro Damião 600, 700 mil então aí foi o problema mas de resto o Cruzeiro viveu em 2013 e 2014 foi num ciclo praticamente perfeito de investimentos errou contratou junto com o jogador errado também faz parte do processo tem críticas não é ali absoluto mas o Cruzeiro precisa daquela força como foi forte em 2013 e 2014 o Álvaro Fonseca está falando que o Bausa queria o Sanches Minho no início do ano e o São Paulo que era um zagueiro seria uma boa oferecer o Minho e o Léo pelo Allan Kardec em São Paulo era esse tipo de troca Álvaro que eu esperava que o Cruzeiro fizesse no início do ano era um pouco do discurso do Vicentinho lá em outubro quando começava a fazer a formulação do elenco não teve teve com o Palmeiras agora a troca foi boa para mim para os dois lados então acho que essa que você propõe por exemplo é um ótimo exemplo de uma troca que resolveria problemas para a gente e que o São Paulo poderia se interessar o Gleison Nunes está dizendo que o Givan tem que saber que o Paulo Bento é um bom técnico mas não é santo milagreiro que precisa de no mínimo três nomes fortes nesse elenco e o Fábio deixando aqui dizendo que analisando bem o meio de campo com o Marciel Romero Elber Alisson e Alex e o Gildivan no ataque ele gostaria de ver o Rodrigo Padua falando que montaram um time pensando muito na velocidade ficou um time baixo de pouca força até os volantes Álvaro passo a bola para a sua despedida agora sempre um prazer também meu caro você enganecendo nosso debate mais uma vez suas expectativas para o Cruzeiro de 2016 finais aí e claro sua despedida seu abraço final para os nossos ouvintes boa noite e até a próxima meu caro João eu queria pontuar duas coisas antes de partir para a minha despedida uma coisa foi até lembrada aí no Twitter pelo Felipe a questão do bate-boca que alguns torcedores em protesto agora no fim da tarde tiveram com o zagueiro Dedé eu acho que o Dedé é um dos caras hoje que está mais identificado com o Cruzeiro e está em recuperação de cirurgia enfim eu acho que não é momento para isso uma escolha errada não é momento para esse tipo de protesto eu não queria deixar de pontuar isso o Cruzeiro trouxe um treinador nível Europa para tentar algo diferente para sair da mesmice do futebol brasileiro e sul-americano enfim eu acho que não era o momento para isso eu concordo muito com o Felipe um abraço para o Felipe que trouxe bem essa questão no Twitter apesar de não estar usando a nossa hashtag RabGDG eu quis pontuar isso João a segunda coisa que eu não queria deixar de dizer é que eu acho que o Júlio tem razão nessa questão de é hora da diretoria trazer a torcida de novo tem que arrumar alguma campanha algum marketing enfim eu acho que o lançamento da camisa foi uma coisa muito interessante sabe foi uma das coisas uma das ações de marketing mais primorosas que eu vi nos últimos tempos o lançamento da camisa queria deixar um abraço grande para o pessoal do marketing do Cruzeiro representados aqui na 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 Elisa Carvalho que é seguidora nossa e nós seguimos também aí no Twitter um grande abraço pessoal do marketing do Cruzeiro Merckis Merckis Mendes que já esteve aqui com a gente no Guerreiro dos Gramados lá nos primórdios sensacional pessoal não queria deixar de pontuar isso essa ação de marketing no lançamento da camisa foi foi um negócio indescritível eu me senti emocionado de ser torcedor do Cruzeiro deixa eu passar então agora para as minhas considerações finais eu eu espero novos ventos para o Cruzeiro de 2016 né espero que a chegada do Paulo traga um momento novo na cabeça tanto da nossa diretoria quanto da nossa dos nossos jogadores né e isso se estenda a nossa torcida né é um momento agora de deixar a coisa acontecer de deixar a comissão técnica fazer o trabalho dela sim tenho uma boa expectativa para o campeonato brasileiro e para a sequência da Copa do Brasil tenho mas volto naquele discurso que nós tivemos bastante em 2013 João você deve se recordar é para montar o trabalho para 2017 né o que vier esse ano estamos no lucro então pessoal vamos ter paciência vamos apoiar o time vamos vestir a camisa né e vamos fazer o nosso Cruzeiro voltar aos níveis que nós estamos acostumados como participantes disso enquanto torcedor do Cruzeiro Esporte Clube João fica meu abraço a você ao Sidney Paulo ao Júlio que participou conosco né com comentários pontuais preciso Júlio muito obrigado a sua participação será sempre bem-vinda conosco aqui na bancada da rádio cara é um grande abraço a toda a China Azul ligada conosco aí no nosso Guerreiros em Debate até uma próxima pessoal valeu Álvaro boa noite mais uma vez eu estou dizendo aqui a Débora dizendo aqui no Twitter que uma das coisas que mais irrita ela é a bola está chegando no meio campo e ao invés de partir para o ataque eles estão recuando a bola para o Fábio vamos aos nossos recados antes de passar o ranking de cidades e claro o resultado das requetes a equipe sub-14 do Cruzeiro estreou com goleada na Copa União o time Celeste atuou contra o Futigol na Arena Santa Luzia em Contagem o Cruzeiro venceu por 4x0 os gols foram marcados pelo garoto Alejandro que já falou o nome dele algumas vezes aqui duas vezes de novo Matheus Preces e Filipão a equipe infantil sub-15 venceu pelo Campeonato Mineiro fora de casa venceu o Riachinho Esporte Clube por 4x1 no estádio municipal de Ibirité no sábado e conseguiu com isso a vitória pela terceira rodada do Campeonato Mineiro mantendo a liderança e o 100% de aproveitamento quem fez os gols foram Juan Nilson Filipão Gustavinho e Alejandro o mesmo garoto participando do sub-14 e do sub-15 já a equipe juvenil venceu o Riachinho também em Ibirité rodada dupla por 2x0 mesma coisa 9 pontos em 3 rodadas liderança e invencibilidade Paulinho e Vinícius foram os autores dos gols o time sub-17 do Cruzeiro aliás enfrenta o Corinthians amanhã a primeira partida foi vencida pelo Corinthians em Sete Lagoas 5x3 na semana passada e o Cruzeiro vai à Limeira às 17h transmissão de TV a cabo Esporte TV e ESPN a confirmar mas devem ser os dois canais como na semana passada Corinthians e Cruzeiro às 17h no estádio Major Levi Sobrinho em Limeira o Cruzeiro precisa vencer por 3 gols de diferença ou 2 gols de diferença a partir de 5x3 pênalti 6x4 7x5 como teve muito gol semana passada que tenha muitos gols de preferência é claro para o Cruzeiro conseguir aí a sua classificação o Cruzeiro tem um garoto convocado a seleção júnior a seleção sub-20 o zagueiro Murilo Serqueira que está treinando atualmente com a seleção brasileira sub-20 a seleção está atualmente na Coreia do Sul e vai disputar a competição contra a equipe contra a seleção da Coreia do Sul aliás depois enfrenta o Japão e por último a França torneio de Suom na Coreia do Sul o garoto Murilo Serqueira da nossa equipe júnior está lá representando o Cruzeiro muito bacana o Cruzeiro que está no exterior participou nas últimas semanas do torneio na Holanda não foi muito bem infelizmente no torneio internacional Korgrueningen em Tvernoy na Holanda perdeu para o Asa Alkmar na estreia por 1x0 venceu o FC Wittgest por 2x1 gols do Vander e do Bolgado e terminou derrotado pelo West Ham por 1x0 se despedindo da primeira fase nessa semana no dia 21 de maio o Cruzeiro vai fazer a sua estreia aliás torneio é um jogo atrás do outro esses torneios carotos dia 21 de maio o Cruzeiro participa o Sub-20 da Essadio Osmanovski Memorial Cup a Zellkmar mais uma vez Obenhausen na sequência e o Clube Bruges da Bélgica o Cruzeiro tentando fazer uma boa participação já que não foi muito bem no primeiro torneio na Holanda da equipe Júnior já o atletismo conseguiu mais uma semana de excelentes resultados em Uberlândia no primeiro circuito Cássio 2016 o Cruzeiro ocupou todo o pódio da prova de 10km em segundo lugar ficou Gilberto Silvestre Lopes em terceiro lugar Reginaldo José da Silva quarta posição Wellington Bezerra da Silva quinto Valdir Sérgio Oliveira sexto lugar Pablo Fagundes Costa no feminino a atleta cruzeirense Maria Zeferina Baldaia ficou em oitavo lugar em Fortaleza primeira meia-maratona Beach Park percurso de 22km grande campeão foi cruzeirense José Márcio Leão da Silva no feminino o Cruzeiro ficou com a segunda colocação com a atleta Miriam Franco da Silva primeira meia-maratona ecológica de Curitiba nova vitória cruzeirense com o atleta Sérgio Celestino da Silva vencedor da prova de 4 mil competidores em Esmeraldas trigédias na edição da corrida Santa Quitéria percurso de 10km cruzeirense Ivanildo Pereira dos Anjos venceu com o tempo de 31 minutos e 33 segundos 450 atletas competiram o atleta José Afonso Silva ficou em quarto lugar campeão veterano e o feminino Berenice Dias de Meira foi a vice-campeã encerrando o triunfo do atletismo no final de semana em Patos de Minas na oitava corrida do milho 10km o grande campeão foi Itamar de Oliveira cruzeiro no atletismo Alexandre Minardi fazendo aí escola cruzeiro com muitas vitórias no atletismo vamos ao resultado das nossas enquetes agora primeira enquete qual nota você dá para a atuação do time contra o Curitiba no sábado venceu nota 0 72% em relação ao jogo contra o Londrina no último jogo o time piorou 73% você acha que o Paulo Bento acerta o time rápido não vai demorar um mês 56% qual posição precisa de contratação experiente com mais urgência ataque 56% você aprova uma possível volta de Leandro Damião 67% dizendo que não você aprova a volta do Riastos 42% dizendo que sim nosso tradicional ranking de cidades Belo Horizonte primeiro lugar mais uma vez seguido por contagem Betim Divinópolis Sabará Ipatinga Ribeirão das Neves João Molevade Sete Lagoas Viçosa Montes Claros Uberlândia São João Del Rey Pedro Leopoldo Passos Varginha Ouro Preto Lavras Alfenas Rio de Janeiro Goiânia São Paulo Diadema Brasília Vitória Recife e audiência internacional representada pela cidade de Nova York Filadélfia nos Estados Unidos Lisboa em Portugal mais uma vez os saudosos do Paulo Bento curtindo o nosso trabalho a gente manda um abraço aí a toda a nossa audiência na programação guerreiro dos gramados dois avisos a gente estreia essa semana uma coluna na rádio na verdade são três a gente estreia uma coluna na rádio que é uma coluna sobre a história do Cruzeiro essa semana com a história das camisas feitas pelo Giovano historiador bacana colega de profissão o pessoal tem conhecido ele nas redes sociais é mais novo colunista do Guerreiro dos Gramados na quinta-feira às 21h não tem jogo no meio de semana mas vai ter mais uma edição do programa feminino então Carol Dutra comandando mais uma vez um Guerreiros em Debate especial só com as meninas aqui na quinta-feira às 21h e terminando aqui pode seguir ligado no Guerreiros na rádio guerreirosgramados.com.br que o programa fica aí a nossa rádio fica no ar 24h com músicas do Cruzeiro lembro ainda que o Guerreiros em Debate é feito ao vivo mas ele também é gravado então se você perdeu uma parte se quiser indicar para alguém é só acessar no dia seguinte ao programa rádio.guerreirosgramados.com.br e vai estar disponível a gravação do programa como estão disponíveis todos os programas feitos nesse ano e claro a gente está trabalhando para restabelecer o conteúdo de três anos de Guerreiros em Debate muita coisa bacana você encontra na rádio.guerreirosgramados.com.br sábado tem Cruzeiro e Figueirense às 21h cobertura total do Guerreiro dos Gramados durante a semana colunas diárias muita informação você encontra aqui no Guerreiros dos Gramados nossa torcida nossa força uma boa noite quinta-feira o programa das meninas segunda-feira a gente volta para mais um Guerreiros em Debate aí também pessoal boa noite e até lá Guerreiros em Debate Guerreiros em Debate a gente volta a gente volta e aí a gente volta